O que é mais importante para o varejista hoje para evitar a ruptura, o branco na gumbra? Bom, na minha opinião, o primeiro passo é realmente cuidar dos processos, repensar processos e não revisar processos. Por que não revisar? Porque normalmente a gente, a característica da revisão é olhar o que já tem e normalmente documentar, fazer algumas melhorias. E tem muitos processos que tem que ser refeitos, do zero. As coisas mudam muito, né? E principalmente fatiar ela, entender o que é uma ruptura de produtos mais importantes, menos importantes e o que ela afeta o nosso negócio. E eu gosto muito de usar a cor do ABC para isso. E além de fazer, então, de estabelecer novos processos, quais são outras dicas importantes que o senhor deixa claro e inclusive colocou aqui na palestra? Bom, a primeira delas é quebrar os paradigmas, né? Isso faz parte até do novo empoderamento, é quebrar paradigmas, é saber delegar. E nessa delegação é promover conhecimento às pessoas em todos os níveis, criar indicadores extremamente confiáveis também para todos os níveis e ter uma metodologia com disciplina e perseverança. Eu acho que talvez esse seja o maior problema que nós temos hoje no varejo. É a disciplina e a perseverança de dar continuidade no que se faz, mesmo cometendo erros. E aí que você percebe o erro, é quando você tem a disciplina. O que o senhor quer dizer é que tudo, a cada momento pode ser iniciado um novo processo, mas não se vai a fundo ele e verificar os erros e retomá-los? Exatamente. O grande problema é descobrirmos os erros e não avaliarmos ele, não é? Não fazemos aí um estudo de causa e efeito para ir na causa raiz efetivamente. O varejo tem como característica fazer as coisas muito a curto prazo, muito para amanhã, muito apagar fogo. Mas tem muita coisa que deve ser e pode ser planejada e ser analisada, principalmente com uma causa e efeito bem diagnosticada. E para a gestão só dar certo, precisa o dono querer? Essa é fundamental. Isso, ele querer, não é querer a gestão, ele tem que querer a mudança, ele tem que querer se atualizar, ele tem que querer que o seu pessoal atualize. E ele tem que entender que os tempos mudaram, que a meritocracia hoje, ela é fundamental, principalmente para o jovem. Antigamente nós tínhamos as pessoas que trabalhavam em 30, 40 anos nas empresas e isso era um motivo de orgulho. Hoje é motivo até de chacota, você ficou todo esse tempo lá? Por quê? Porque o jovem já pensa diferente e ele quer mais a curto prazo. E aí é que entra a meritocracia, onde você realmente vai reconhecer aqueles que conseguiram atingir ou passar a meta. Porque a meta tem que ser um desafio e não um castigo. E a meta cumprida a médio prazo é melhor do que a curto prazo? Eu acho que nós temos metas a curto, a médio e a longo, não é? Por isso que eu divido isso nas coisas que eu preciso fazer, que são de curto prazo, que eu tenho que fazer hoje e amanhã. Mas eu tenho que identificar o que eu quero fazer, que é o de médio prazo, e o que eu desejo fazer, que é o longo prazo. Na verdade, nós temos as três metas, não é? Abaixou 2017. Abaixou 2017. Abaixou 2017.